Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e eu já começo esse vídeo rindo Porque eu vou fazer uma coisa que vocês estão me pedindo há muito tempo Eu vou trollar o seu Jonathan Santos, o tão estimado Jonathan Santos E quem tá aqui vai me ajudar sempre o... Eu, né? Cafezinho com leite Galera, seguinte, eu tive essa ideia agora, do nada E a sorte que assim, ó, o sangue falso tá sempre no carro, né Matheus? Sempre no carro Sempre no carro O que eu vou fazer? Por que eu tô me lamentando? Acho que eu vou estar com fome O jogo também tá babando? É porque nação do leite, mostra onde é que a gente tá Verdade, não é que... Aí o cheiro, entendeu? Tá dando mal É, eu acho que é esse cheiro mesmo, tá muito forte esse cheiro Então é o seguinte, gente A gente tava fazendo compra, beleza A gente saiu, o Matheus vem comigo fazer compra porque eles estavam lá gravando Falei, Matheus, vamos comigo no mercado Tá, aí vem embora Só que no meio do caminho Eu olhei pro Matheus e falei, o que você acha de nós falar o Jonathan? Eu nem gosto Nem gostamos, e vocês também não, né? Estamos aqui com a golfeira E o que que eu pensei? Vou, mandei uma foto do golfe Que a gente tirou na frente do mercado Pro menino muito bacana Que faz umas também, uns bagulho show de bola Que é o Gustavo Falei, Gustavo, consegue transformar a frente do golfe como se ele tivesse batido? Consigo, tô esperando a foto que ele tá me mandando agora Exato momento que eu tô gravando o vídeo E aí eu vou mandar pro Jonathan Do meu celular Dizendo, amor, deu ruim E vou esperar ele me ligar Só que ele vai tentar ligar E eu não vou conseguir gravar, né, Matheus? Porque a gente tá com o meu celular Aí eu vou fazer, eu vou recusar a chamada Vai Oi, Jana Aqui, ó, a galoja Galoja? Não foi nóis aqui? Não, nós estamos aqui embaixo Vai Esse barulho? Agora nós vamos poder gravar Ah, eu vou ter que ir pra outro lugar Como é que nós vamos gravar aqui? Vamos pra outro lugar E agora? Ai, parou Mas vai começar de novo? Não, não vai A alarme, alarme assim A alarme começa e para Matheus, para É sério? Você é muito cagão Mas é claro, tu tá doida Você tá devendo alguma coisa? Não, mas mesmo assim Você tá tentando assaltar o bagulho? Não, mas mesmo assim Então deixa que a polícia venha Melhor ainda pro vídeo Levamos em quatro, de graça Eu não gosto de aí que acontece isso no vídeo Ah, toma a boi Tá Eu falei que ia ficar pitando isso aí? Eu falei, alarme? Talvez nem alguém da segurança pra ver Só vai parar quando alguém da segurança chegar Ou o dono com o alarme Chaco Às vezes já pode ter disparado faz tempo Só que nós não pegamos antes, entendeu? Tá, isso nós foi do Mac Vamos lá Mas vai estar a borrida aqui do Mac também Ah, é verdade O Mac aqui do lado Vai dar pra ver igual Tem que mudar de vídeo aí, lugar Olha aí, por dia Não vai dar pra ver esse vídeo aqui Uma rua deserta por aqui? Não, vai muito escuro Eu já escolhi aqui pra ajudar a claridade Não, a gente se eu pego uma luz E agora? A não ser que o mercado vai fechar Se não, a gente podia fazer no mercado Mas no mercado eles param A gente Oi? Eles não deixam gravar Não, não Não Mas eles não deixam gravar? Onde que nós podia ir, Matheus? Vamos achar uma rua Uma coisa iluminada A gente acha Ah, vamos no estacionamento do Mac mesmo Aqui, já sei Ali perto da loja da BMW Aquele estacionamento grande que tem ali E ali não vai sair também? Eu acho que ali tem luz Vamos ali olhar Pior que eu acho que ali tá Então, galera A gente tem que fazer a volta Por causa do alarme Eu espero que aqui atrás Não soube o alarme Porque, meu Deus Lá na frente A gente tá com um quadro surdo Você parou demais, né? Não, e o problema é que tem câmera Aqui atrás também Na loja Eles estão vendo Tudo que é do lado Daqui a pouco aparece a segurança Que achando que nós estamos Tentando arrombar o bagulho, né? Tentando arrombar Desse jeito A intenção é o quê? A gente vai ver se ele vai chegar Preocupado comigo Que eu vou estar toda suja de sangue Ou com o carro Ou direto com o carro O que tu acha, Matheus? Eu já sei Direto com o carro Não, ele não vai nem olhar Na minha cara Eu vou me sujar toda de sangue Tá aqui, ó Deixa eu pegar um espelho aqui Vou me sujar toda de sangue E eu quero ver se ele vai Se preocupar comigo Talvez tu bem machucada Talvez ele... Deixa eu ver aqui Um espelhinho aqui, Matheus Meu Deus, eu tenho que ver isso Vamos ver como vai ficar Nossa Parece que tu bateu a cabeça no volante É, então É essa a intenção Tem que deixar escorrer Assim Meu Deus, Janine Seg, seg, seg Nossa, Janine Agora tu exagerou Não, é pra sujar, Matheus Você capotou, cara Não Eu bati a cabeça no volante Viu quem manda andar sem cinto aí, ó Eu bati a cabeça no volante Manda sem cinto Eu bati a cabeça no nariz no volante Não, pelo menos se a polícia parar aqui Vai achar que eu te bati Aí é o que vai apanhar Ah, eu não vou me sujar tanto Porque também não vai aparecer assim Uma batida tão... Nossa Nossa, Janine Parece que tinha arrebentado a cara É gostosinho Oi, Janine Eu não trouxe nenhum paninho pra me limpar, né E agora? Camisa branca Ó Meu Deus Nossa, Janine Tá Então a intenção é essa Então, bora ligar pra ele, Matheus Bora Galera, eu tô com o celular do Matheus aqui Aí o menino mandou a foto Cadê a foto? Pesadona O menino mandou a foto Eu vou mandar essa aqui Como se eu tivesse batido num poste O poste caiu Vou mandar pra ele Não, eu tenho que salvar pra poder mandar Pesadona Volta Amor Foto Amor Ó, nego Nego, deu merda, nego Eu tava saindo do mercado, amor Eu bati o carro no poste, nego Vem na saída do mercado, nego Vem aqui, por favor Foto, Janine É muito mal Até eu tô quase acreditando Agora troca de celular Vai, Matheus Galera, ele mandou um áudio aqui, ó Meu Deus Você acabou com o meu carro, porra Viu? Olha ele ligando pra mim Tá ligando? Cancela, cancela Cancela Bota no modo avião Bota no modo avião Olha ele rir, velho Bota no modo avião Ele vai pensar que tu Acabou a bateria Acabou a bateria Ele vai ligar pro meu Peraí, peraí, eu vou atender Amor Amor Nego Liga pro celular do Matheus Que vai desligar meu celular Acabando a bateria, nego Manda avião Essa foda, macaragra Tudo isso por vocês, entendeu? Por vocês Eu devo tá com a cara terrível, né? Tá Agora, Matheus Agora senta do meu lado ali E disfarça Com meu celular gravando Entendeu? Fica meio disfarçado assim Vai lá Vamos esperar ele chegar Mudar pro celular Eu não consigo chorar Eu tenho que chorar Cadê a cebola? A cebola tá lá atrás A cebola A cebola A cebola A cebola Antes que ele venha Antes que ele venha Eu não sei onde é que tá a cebola A cebola A cebola A cebola A cebola Eu não sou muito aqui Ai, antes que ele venha Vai Vai lá Ai, arde pra caralho Vai, gente Vai Ai, como arde Ai, como arde essa cebola Ai, nunca mais não faço vídeo com cebola Gente, não passa cebola no olho, por favor Eu tô chorando de verdade Você não tem noção Eu tô chorando de verdade agora Ai, não passa cebola no olho nunca Matheus, ele tá vindo Tá vindo Nossa, ele tá vindo soltado Olha, meu, não vou nem descer aí Porque eu não quero ver meu carro desesperado Que tá aí, ó Meu Deus, que ela acabasse com o carro Que mandou pegar o carro também Fica pegando as coisas assim A ordem dos outros Não vai se meter, acabou com o carro aí, ó Fica pegando as coisas Sem pedir pros outros Saiu aonde esse poste? Vai se ferrar Ali não tem, você tá vendo o poste ali, ó Ó o poste, ó Acabou o carro, velho Ai, meu Deus do céu Porra, Jana, meu Deus do céu Aonde saiu essa bosta? Ah, não tem nada quebrado aqui Porra, tu é bem feio da mãe mesmo, né? Isso era só um teste Niga, olha aí Tu desce do carro Tu me vê toda ensanguentada Tu me vê toda ensanguentada E tu desce pra olhar o carro e ver ele olhar pra mim? Também, olha um poste Esse outro ali também, ó Não é tu ficar pegando as coisas sem pedir, Jana? Olha, a gente ficou preocupado, cara Eu nem tinha olhado pro teu rosto Ah, vai se ferrar, eu tô lá, gente Onde que é isso aí? Ô, a tua é... Não, beleza? Tá vendo? Tá vendo como é que é? Bem que o Matheus falou que vocês iam ficar preocupados com o carro não comigo Já tem certeza Nossa, tu deixou a gente preocupado A gente saiu que nem o louco Vocês ficaram preocupado com o carro não comigo A gente saiu que nem o louco Eu tava com o coração acelerado Não, não, não Vai, vai-te embora, né? Vai, vai-te embora, né? Vai, vai-te batendo também, né? Vai, vai-te embora Vai, vai, vai Vai também, Jana A gente ficou preocupado Você tá fazendo essa merda acolagem aí Vai embora, vai embora, vocês vão... Ó, eu tô despreocupado com o carro e não comigo, cara Vai, vai, vai Deixa eu ir no chinelo Para, meu Para, meu Para, meu Para, meu Para, meu Vai, vai embora Vai embora Vaza 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 Quer te ama a polícia? Eu também não vou pra casa Eu vou levar meu carro Não vai não Não vai não Não vai não Como que ele vai levar dois carros? Eu tô com a chave, como é que tu vai levar dois carros? Como é que tu vai levar dois carros? Como é que tu vai levar dois carros? Léo, vem, vem dir esse carro aqui Eu levo o carro Não, eu levo o gol Então, eu levo o gol Não vai não, Jana Vem pegar a pé Vem pegar Vem pegar Vem aqui, desparou o alarme, meu Vai, vai Vambora Vocês ficaram preocupados com o carro e não comigo? Era essa a realidade que eu queria mostrar pra casa Ó, para a chave aqui agora, só de rádio Ou vocês vão ficar a pé também Você tá falando em mim? Faça o fazendo, por favor Isso não é Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar a polícia Até vocês provaram que vocês não me bateram Vou chamar a polícia Isso não é brincadeira que se faça Vai, vai Não, não quero o carro junto Então, eu vou embora Não, não viaja, meu Não viaja Você nem sabe dirigir Pô, não viaja, meu Sai fora, meu Ô, meu, sai fora Ô, Jânio Isso, tira a chave Não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Deixa esses dois a pé Não vai, deixa Vamos de camarão, então Cadê o nosso lado de camarão? Como é que eu vou de pé? Léo, pode ir pra casa Não vai, não Ô, Léo Nossa, que sacanagem Nossa Olha, o João também vai vazar O outro vai com o camarão E o outro vai com o pé Abre o carro Vai, deixar nós isso Abre o carro Vai, Léo Abre o carro Abre o carro Vamos, Léo Abre o carro, Léo Abre o carro, Léo Abre o carro, Léo Abre o carro, Léo Vamos, Jânio Você vai deixar nós aqui sozinha Abre o carro Abre o carro, amor Amor, não me deixe aqui de pé Nossa, o filho da mãe Vai, Léo Para Não, é sério Ô, Léo Não, não Ô, Léo Ali, ó Meu Deus do céu Olha que perigo esse Léo Dirigindo Meu, que perigo o Léo dirigindo Léo? Eles vão abandonar nós E agora? Eu tenho que me fuder Nos meus vídeos sempre, né? Não, eu que estou contigo Eu tenho que me fuder junto Então com a minha carteira Não posso deixar Nossa, não tem nada Posso nem pegar o Léo Porque eu estou sem máscara E sem carteira E chorando Não, daqui a pouco Eu que apanho aqui Do jeito que você está aqui Achar que eu vou te sentir Eu tenho que me fuder Nos meus vídeos sempre, né? Está vendo como é que eles são, né? Me deixar da pé ainda O que vamos fazer, Jânio? Mas vocês viram, né, gente? Vocês viram? Meu, agora eu estou puta mesmo Meu, eles ficaram preocupados Com o carro, não comigo Não entenderam a brincadeira E ainda levaram o carro embora Deixaram a nós a pé Mas, meu Deus, vamos embora Essas horas da noite Ainda deixaram a nós a pé É, nós vamos ter que ir embora Então, pronto É isso aí, galera Final dos meus vídeos Eu sempre tenho que me... Ferrar Ferrar Deixa muito like nesse vídeo Se você não é inscrito Se inscreve E se você quiser mais vídeos Como este Compartilhe Deixa no seu... Deixa no comentário Ideias Muitas, muitas ideias de vídeo E pra variar Sempre eu tenho que me ferrar No final, gente Até minha bermuda já está se abrindo Toda aqui Está toda suja de cena Que a polícia... Daqui a pouco a polícia Me dá um... Um enquadro Aqui achando que eu estou Assaltando o negócio E segue nós lá no Instagram Porque vai estar isso aí Am I the...